Salve, salve galera! Aqui é a Marcela Araújo do canal, Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bora, vem, roda a vinheta! Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Os Brodões Oficial. Para quem não me conhece, muito prazer. Me chamam Marcela Araújo. Sejam bem-vindos. Galera, hoje é sexta-feira. Sexto! Hoje é sexta-feira. Hoje é dia 9, 9 de setembro de 2022. É, chegou o fim de semana, hein? Dia 9, tá voando, hein? Já já é o mês. Mas já vem de setembro a cá, viu? Com certeza. Já já é outubro e já já é 2023. Tá passando, hein, galera? Mas tá bom. Tá bom, hoje é sexta-feira. Sexto! Dia 9 de setembro de 2022. Então vamos lá? Vamos maratonar? Pra quem não sabe, eu estou maratonando as Escrituras Sagradas. Certo? E a Bíblia que eu mando usino, é essa daqui. Eu uso essa daqui, tá bom? Essas leituras com essa daqui, ok? E, pra quem não sabe, estou maratonando, né? Maratonando o livro de Salmos. Parei no... Lê até o 115, né? No Salmo 115. E agora eu vou estar lendo o 116 até o 119. Eu estou sempre lendo cinco capítulos, mas nessa vida eu vou clicar quatro. Por quê? Porque o Salmo 119, gente, é muito longo. Mas quem não sabe, na verdade, o livro de Salmos é o maior da Bíblia Sagrada. De toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, o livro de Salmos é o maior, né? Pelo motivo de ter 150 capítulos. E o Salmo 119 é o maior, é o mais longo. E os versículos é... Olha o tanto de versículos. 176. 176 versículos. Aí eu vou estar lendo, vou estar controlando pelo tempo, pra não ficar muito longo o vídeo, né? Pra não ficar cansativo pra vocês também. Tá bom? Quando vocês estiverem assistindo, ouvindo, né? Ouvindo a leitura, tá bom? Aí eu vou controlar aqui. Faço tanto, depende do horário, dos minutos, né? Vamos deixar longo o vídeo. Então, pra poder começar aqui, o que a gente fazia. Antes de começar já a leitura, a campanha, toda a campanha aqui, a campanha continua, é... Hashtag YouTube monetiza o nosso canal, dessa força pra gente aí, dessa moral, né? Pra gente dar uma melhorada aí na... nos vídeos, né? Lógico, pra entregar esse vídeo de qualidade pra vocês. Tem condições pra comprar os equipamentos, né? Pra ajudar bastante aí. E sendo monetizado, pra você, a mão na roda, né? Na verdade, então... Hashtag YouTube monetiza o nosso canal. Tá bom? Essa moral, essa... Essa moral, né? Valeu, galera! E você que não é inscrito ainda, por gentileza, eu não te convido a se inscrever, se inscrever, não se inscrever no canal aqui, tá bom? Se inscrever no canal, tá bom? Aproveita pra deixar seu like, tá bom? Deixa seu joinha, e... Acione, não, acione, ative o sininho pra receber notificações, tá bom? É... Também, compartilha os vídeos, certo? Também, me segue no Instagram, marcelaraujo 201282976, me seguindo, vou seguir você também, e outra, visita a minha página no Facebook, tá bom? Vamos dar interesse, interagindo com vocês, tá ok? Demorou? Eu posso compartilhar com vocês, ajuda ali vocês, certo? Estou aqui com você, no meu, no cantinho dos computadores, no cantinho dos vídeos, é... Maravilha! O cantinho do drone, show, hein? Opa, galera! Tamo junto, show sexta-feira, 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 bora de vídeo, bora maratonar a escritura. Eu vou estar começando aqui com o Salmo 116, tá bom? Salmo 116, e eu vou falar pra vocês, o Salmo mais curto, que é o Salmo 117, dois versículos, vocês vão ver. Vocês vão ver. É o Salmo 116, diz assim o título, o amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. do verso 1 ao verso 19. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto, invocá-lo-ei enquanto me ver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei a perda e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra minha alma, piedoso é Senhor injusto, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples, estava batido, mas Ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma, da morte, os meus olhos, das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes, criei, por isso falei, estive muito aflito, eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, ó Senhor, deveras, sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras, ofereceste, ofereceste e também sacrifícios de louvor, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazer na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor, glória a Deus. Salmo 117, do verso 1 e o verso 2, curta esses versos aqui do Salmo 117, o título, Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade, Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre, louvai ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Salmo 118, do verso 1 ao verso 29, título, o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos, eu repitei, o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, diga agora Israel, que a sua benignidade é para sempre, diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade é para sempre, digam agora os que temem o Senhor, que a sua benignidade é para sempre, invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo, glória, o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem, o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam, pelo que verei cumprido o meu desejo sobre os que me aborrecem, é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei, cercaram-me e tornaram a cercar-me, mas no nome do Senhor eu as despedaçarei, cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei, com forças me impediste para me fazerem cair, mas o Senhor me ajudou, o Senhor é a minha força, o meu cântico, porque Ele me salvou, nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, não morrerei, mas viverei, e cantarei as obras do Senhor, o Senhor castigou-me muito, mas não me entregou a morte, abriu-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor, esta é a porta do Senhor pela qual os justos entrarão, covartei porque me escutaste e me salvaste, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça no esquino, foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos, paz, ó, salva Senhor, nós te pedimos, nós te pedimos, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, não te pedimos, próspera, bendito aquele que vem em nome do Senhor, nós nos, nós nos bendizemos, desde a casa do Senhor, Deus é o Senhor que nos concedeu a luz, atai a vítima da festa com cordas, levai até os ângulos do altar, tu és, ó meu Deus, eu te louvarei, tu és, ó meu Deus, eu te exaltarei, louvai o Senhor porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, glória a Deus. Agora o Salmo 119, se o Salmo é longo, vamos estar controlando aqui, controlando pelos minutos, para não ficar longo, para não ficar cansativo para vocês, o Salmo 119, ele vai até os Salmos, o versículo vai até 176, vamos ver como que Deus vai, estar conduzindo, como o Espírito Santo irá conduzir. Salmo 119, título, A Excelência da Lei do Senhor e a Felicidade daquele que a observa. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor, bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que, diligentemente, os observássemos? Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvartei, com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus juízos, observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versos 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Fogo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei, olharei para os teus caminhos. Alegramei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra nos teus sete. E mei, sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberos, amaldos suados, e se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Enquanto os príncipes se calunhavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Dalet, verso 25 e diante. A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, fazê-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade, concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus testemunhos, aleluia, os teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Verso 33 ao 40 E ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, guarda-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, guardarei a tua lei e observá-lo-ei de todo o coração. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a copiça. Desvia os meus olhos de contemplar e a vaidade vivifica-me. No teu caminho confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina ao teu temor. Desvia de mim os opróprio que tenho, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejados teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Versos 41 ao 48 mal. Tenho também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra. E de minha boca não tires nunca de toda palavra de verdade, pois me atenho aos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. E alegramei em teus mandamentos que eu amo. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Versos 49 ao 56 Saí Lembra-te da palavra dada ao teu servo na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Apesar disso, não me desviei da tua lei. Lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Senhor e assim me consolei. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos índios que abandonam a lei. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos do lugar das minhas peregrinações. De noite me lembrei do teu nome, ó Senhor, observei a tua lei. Isto fiz-lhe porque guardei os teus mandamentos. Glória a Deus. Éte no verso 57 ao verso 64. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Implorei develas o teu favor de todo o meu coração. Que piedade de mim segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. apreciei-me e não me detive observar os teus mandamentos. Bandos de ímpios me despojaram. Apesar disso, eu não esqueci da tua lei. Na meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. companheiro, sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Glória a Deus. Tete. Versos 65 ao 72. Fizeste bem ao teu servo. Senhor, segundo a tua palavra, ensina-no. Toma juízo e ciência o escreve os teus mandamentos. Antes de ser afligido, andado errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos podiam mentiras contra mim, mas eu de todo coração guardarei os teus preceitos. Engrossar-se ele, lhes o coração como gordura, mas eu me alegro na tua lei. Foi-me bom de ser afligido para que aprendeste os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Glória a Deus. Lódio, verso 73 ao verso 80 As tuas mãos me fizeram e me abençoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram porque tenho esperado na tua palavra. Vencei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste sirva, pois a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deixa ao teu certo. Venha sobre mim as tuas misericórdia para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confunda-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para que os teus estatutos para que eu não seja confundido. Cáfio, no verso 81 ao verso 88 Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Os meus olhos desfaleceram esperando por tua promessa. Entretanto dizia, quando me consolarás tu? Pois fiquei como odre na fumaça, mas não esqueci dos teus estatutos. Quantos serão os dias do teu servo? Quando me fará justiça contra os que me perseguem? Os soberbos abriram covas para mim, o que não é conforme a tua lei. Todos os teus mandamentos são verdade, com mentiras me perseguem, ajuda-me, quase que me tem consumido sobre a terra, mas eu não deixei os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua benignidade, então guardarei os testemunhos da tua boca. Glória a Deus. Lâmide. Versos 89 ao versos 104. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu, a tua fidelidade estende-se de geração a geração, tu firmaste a terra e firme permanece, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem, se a tua lei não fora toda a minha alegria, há muito que teria pericido na minha louste, nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado, sou teu servo, sou, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos, os ímpios me esperam para mim, destruí-me, mas eu atentarei para os teus testemunhos, a toda perfeição vi limite, mas o teu mandamento é amplíssimo. Amém? Versos 97 ao 74 Ó quanto amo a tua lei e a minha meditação em todo dia, aleluia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras no meu paladar, mais doce do que o mel a minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Nu, verso 105 ao verso 112, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Jurei e cumprirei que hei de guardar os teus justos juízos. Estou afintíssimo, vivifica-me. Ó, Senhor, segundo a tua palavra, aceita-se, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ensina-me os teus juízos, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei, os ímpios me armaram um laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos, os teus testemunhos tenho eu tomado por herança, para sempre, pois são o gozo do meu coração, inclinei o meu coração, aguardar os teus estatutos para sempre, até o fim, glória a Deus. Samic, do verso 113 ao 120, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei, tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra, apartai-vos de mim, malfeitores, para que guardes os mandamentos do meu Deus, sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva e não me deixes envergonhado da minha esperança, sustenta-me, serei salvo, e de contínuo me alegrarei nos teus estatutos, tu desprezas a todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade, tu tiraste da terra como escórias a todos os ímpios pelo que amo os teus testemunhos, o meu corpo se amplou com o temor de ti, e temi os teus juízos, aí, verso 121, ao ser recorde 128, fico juízo e justiça, não me entregues aos meus opressores, fica por fiador do teu servo para o bem, não deixes que os soberbos meu primo, os meus olhos desfaleçam, desfaleceram esperando por tua salvação e pela promessa da tua justiça, trata com teu servo segundo a tua benignidade, ensina-me os teus estatutos, sou teu servo, dai-me inteligência para entender os teus testemunhos, já é tempo de orares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei, pelo que amo os teus mandamentos, mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro vindo, por isso tenho eu tudo, como retos todos os teus preceitos, e aborreço toda a falsa veneno. P, verso 129, no sentido 36, maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda, a exposição das tuas palavras da luz e da entendimento aos simples, abri a boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos, olha para mim e tem piedade de mim, conforme usas todos que amam o teu nome, ordena os meus passos na tua palavra, não, e não se apodere de mim iniquidade alguma, livra-me da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos, fazer esplandecer o teu rosto sobre o teu servo, ensina-me os teus estatutos, rios de águas correm dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei, desano, 137 ao 144, justo é, ó Senhor, e retos são os teus juízos, os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis, o meu zelo me consumiu porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra, a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo o ama, porquanto sou desprezado, mas não me esqueço dos teus mandamentos, a tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade, aperto e angústia se apoderam de mim, não obstante os teus mandamentos são o meu prazer, a justiça de teus testemunhos é eterna, dá-me inteligência de Deus, cofre, 145 aos 152, clamei de todo o meu coração, escuta-me Senhor, fala-me, e guardarei os teus estatutos, a ti invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos, antecipei-me a alva da minha e da manhã clamei, esperei na tua palavra, os meus olhos anteciparam-me às vigílias da noite para meditar na tua palavra, ouve a minha voz, segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo, aleluia, aproximam-se os que seguem os malvados afasta-se da tua lei, tu está perto, ó Senhor, de todos teus mandamentos são a verdade, acerca dos teus testemunhos, eu soube desde a antiguidade, que tu fundaste para sempre, glória a Deus, aleluia, Heche, verso 153, ao 157, ao 168, olha para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueci da tua lei, tentei a minha causa e livra-me, vivifica-me segundo a tua palavra, a salvação está longe dos ímpios, pois não buscam os teus estatutos, muitas são as tuas misericórdia, vivifica-me segundo os teus juízos, muitos são os meus perseguidores, os meus inimigos, mas não me desvio dos teus testemunhos, vi os transgressores e me afligi, porque não observam a tua palavra, considera como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua benignidade, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, cada um dos teus juízos dura para sempre, glória a Deus, Xim, verso 60 e 61 ao 168, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu a tua palavra, fogo com a tua palavra como aquele que acha um grande despojo, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei, sete vezes no dia te louvo, pelo juízo da sua justiça, muita paz tenha o que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, Senhor, tenho esperado na tua salvação, tenho cumprido teus mandamentos, a minha alma tenho observado os teus testemunhos, amo extremamente, tenho observado os teus preceitos, e os teus testemunhos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti, da do verso 169 ao 166, chegue a ti o meu clamor, ó Senhor, dai-me entendimento conforme a tua palavra, chegue a minha súplica perante a tua face, livra-me segundo a tua palavra, os meus lábios proferiram o louvor quando me ensinaste os teus estatutos, a minha língua falará da tua palavra, pois todos teus mandamentos são justiça, venha tua mão, socorrei-me, pois escolhi os teus preceitos, a minha língua falará da tua palavra, pois todos teus mandamentos são justiça, venha tua mão, socorrei-me, pois escolhi os teus preceitos, tenho desejado a tua salvação, ó Senhor, a tua lei, e todo o meu prazer, viva a minha alma, e louvar-te-á, ajudam-me, os teus juízos, desgarraí, como a ovelha perdida, busco o teu cérebro, pois não me esqueci dos teus mandamentos, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, esse foi o salmo 119, longo, grande, glória a Deus, mas, muito bom, muito bom, como está indo no começo, vou comentar, glória a Deus, o salmo 116, aleluia, o salmista diz, amor e gratidão para com Deus, pela sua salvação, ele declara o amor e gratidão para com Deus, pela sua salvação, derramou todo o amor e toda a gratidão para com Deus, agradecendo pela salvação, assim somos nós, temos que dar amor e gratidão a Deus, pela nossa salvação, ele nos concedeu, no salmo 117, é curto, é nesse versículo, o salmo salmo está diz também, que Deus é louvado por amor da sua bondade e veracidade, Deus é louvado e tem que ser louvado e adorado por mim, por nós, por todos vocês, todos nós, salmo somente Deus é digno de todo louvor, de toda adoração, de antiguidade a intimidade, de eternidade a eternidade, Deus é o único, salmo 118, o salmista também louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos, o salmista louva a Deus por ter livrado de muitos inimigos, e assim temos que louvar a Deus, porque até aqui Deus nos ajudou, nos livrou de todo mundo, da carne vacilada de Satanás, e no versículo, e no salmo 119, o mais longo da Bíblia Sagrada, os todos, todos os versículos que eu li, foi um salmo de cada pessoa que estava empurrando a Deus, os salmos, a excelência da lei do Senhor e a felicidade daquele que o observa, todos os versículos que eu li, de todos, Aleph, Beth, Guimel, Dalete, E, Val, Zain, Et, vamos lá, Lod, Tef, Lamed, Men, Nu, Samek, Ain, B, B, Zade, Coffee, Hesho, e também aqui o Taú, cada um, leram os salmos, de agradecimento a Deus, por ter, dedicado toda a excelência a Deus, a excelência da lei do Senhor, e a felicidade daquele que observa, nos observavam bem a Deus, assim somos nós, temos que dedicar a maior excelência ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e salvador Jesus, amém? Espero que vocês tenham gostado, foi longo, mas graças a Deus, me descreve, só me deu graça, e vitória, eu consigo terminar, de ver o salmo 179 inteiro, glória a Deus, obrigado, galera, vou estar lendo, dando, para essas amigas, para a misericórdia de Deus, é graça, a benção postura, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e as doces consolação, e comunhão do Espírito Santo, e seja com nós, não somente só hoje, mas sim, para todos sempre, todos nós, venha dizer, amém, 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 ora bem Senhor Jesus, graça e paz para todos, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom, tamo junto, espero que tenham gostado mesmo, e sigam, no vídeo de hoje, tá bom, Deus, abençoe a todos vocês, amém, graça e paz, tchau, até o próximo vídeo, fique em paz, também fique em paz, tchau, tchau, e bom fim de semana, Deus abençoe a todos vocês, a sexta-feira, sábado e domingo, tchau galera, fui! E aí Tchau,